Pode parecer tão pequena a tua fé Pode parecer não ter forças pra mover A montanha do temor O poder da fé move as mãos de Deus O poder da fé pode fazer o impossível acontecer Siga o exemplo de Abraão Creia nas promessas do teu Senhor Siga o exemplo de Josué E as muralhas não ficaram de pé Se o inimigo te afrontar Creia que a vitória Deus vai te dar Mesmo que teus olhos não possam ver Vai acontecer Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Tudo é possível pra quem tem fé É isso que comode o coração de Deus Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Lute, creia, vença o teu medo Pois quem te garante é o autor da tua fé Siga o exemplo de Abraão Creia nas promessas do teu Senhor Siga o exemplo de Josué E as muralhas não ficaram de pé Se o inimigo te afrontar Creia que a vitória Deus vai te dar Mesmo que teus olhos não possam ver Mesmo que teus olhos não possam ver Vai acontecer Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Lute, creia, vença o teu medo Pois quem te garante é o autor da tua fé É pela fé que o justo viverá Não importa se a bênção demorar Creia, 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 vença o teu medo Não desista não Combustível que dá forças pra lutar E que faz a esperança aumentar É tua fé Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Tudo é possível pra quem tem fé É isso que incomoda o coração de Deus É isso que incomoda o coração de Deus Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Lute, creia, vença o teu medo Pois quem te garante é o autor da tua fé Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Tudo é possível pra quem tem fé É isso que incomoda o coração de Deus Alcança a promessa através da fé Alcança a promessa através da fé Receba teu milagre através da fé Lute, creia, vença o teu medo Pois quem te garante é o autor da tua fé Deus é o autor da tua fé Deus é o autor da tua fé É isso que eu quero te garante é o autor da fé